Música Vai começar aí mais um capítulo aí Direita, não, pra cá, direita né Então vamos virar aqui a direita Extensa Extens é nóis galera, canal clandestino channel Mais uma vez com vocês Diesel nas veias Tô indo aqui numa Nessa empresa aqui Que tem a fama de ser lugar de merda Então vou lá descobrir agora A fama do lugar lá é ser lugar de bosta Rui pra entrar, ruim pra estacionar Rui pra manobrar E é novo né Lugar novo Vídeo novo Carregado aí com as barras de ferro O cara tinha falado o segundo semáforo à esquerda né Tá certo aqui Eu passo o primeiro O segundo vira à esquerda Aí eu tenho que procurar Tá certo Aí eu tenho que procurar uma loja de material de construção né Não tá cabendo nós tudo Vocês estão entrando né Kingston Road Acho que tem que passar a ferrovia ali parece E voltar pra cá de novo E fica perto da estação Aqui tá o símbolo da estação aí As tênis Hoje nós pegamos umas buchas aí violentas Tá doido Essa aqui tá sendo a última né Essa aqui tá sendo aquela pra Pra complementar Acho que tem lá na rotatória e voltar É o que tá dizendo na veba A explicação do cara tinha ficado lá no último semáforo Lá atrás lá Já aqui já não faz parte da explicação do outro motor né Ô carai Ô carai Peguei ali a calçada mesmo hein Vixe E é alta ainda pra complementar hein Aqui tem uma escola A rua é essa né A rua é essa daqui O Dilson tá lá Que eles tinham falado desse Dilson aí A grua deles eu tô vendo lá no fundo lá Parece que é Agora é saber por onde entra Agora é saber por onde entra Aqui né É acho que é por aqui Quer ver Passa na porta Aqui a placa deles Eu tenho que pegar essa carreta aqui Que tá solta aqui já Já tá aí ó Disponível aí Prontinha pra nós Cheio de madeira em cima Cheio de madeira em cima Aqui é a balança Aqui é onde eles tinham falado Aqui Agora entendi Eu tenho que alongar lá E subir de ré em cima da balança Que em cima da balança É onde eles vão descarregar né O bagulho aqui é bem estreito Pra complementar É bem arrochado Tem uma carreta aqui ainda Vamos ver se nós colocamos ela lá Agora vai ficar bom Eu e as minhas árvores É que elas gostam de mim Entra lá criança Isso aqui que é foda Já saiu do rumo lá Já não vai subir desse jeito aqui mais não Já perdeu a linha lá já Tem que endireitar mais aqui Saiu da linha já era É igual o trem aí Perdeu a linha Já era Já não entra mais O que que tá pegando aí em cima Vai subir de ré na balança Vamos ver Vamos ver Vamos ver Assim que eu gosto Na maciotinha Tranquilinho Sem perder a paciência A gente consegue colocar em qualquer buraco Às vezes um mais apertado Às vezes alguns menos Agora vamos lá perguntar os peões lá Como é que é o sistema deles Que é a primeira vez que eu tô vindo aqui Se o sol tá lá aqui em cima Se ele tem que puxar lá pra fora depois ali Pra fora não sei aonde né Porque tá tudo cheio Talvez ali no canto ali Mas vamos lá perguntar lá Olha o trem vindo aí Olha que legal Olha Esse aí tá novo hein Tá novinho esse aí ó Vai embora Cadê a chave O rapaz falou pra deixar ela aqui em cima da balança mesmo Espera ela baixar direitinho ali Sai de baixo Aí Agora vamos lá pescar aquela Aquela outra que tá vazia Pra gente ir embora pra casa né Que amanhã Amanhã já falou que já vai rolar uma albrinha né Então Um pouquinho mais pra frente aqui Um pouquinho mais pra frente aqui Vamos lá Olha lá O foda desses lugares como eu já falei um monte de vez aí né nos vídeos Não é Não é o problema de manobrar nos lugares apertados né O problema é É os obstáculos Tipo ponta né Bico de ferro Ponta de ferro assim ó Que A maioria das vezes estão baixos ali E não dá pra ver direito né Então assim as vezes o cara Né Passando ali manobrando Ele Engarrancha numa ponta de ferro assim Sem ver né Tipo assim O cara manobrar no lugar apertado Ainda Ainda vai ainda né Tipo Pá 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 Rodou 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 Pra lá Pra lá Enfiou Já era Né Nossa carcacinha É essa daí Vamos socar de baixo Lá Lá Vê o trem ali ó Aí oi Engatou Vamos lá arrumar aquela trenheira Trava de segurança Como sempre Vamos ver Por aqui Meio que essas madeiras aí Essas daqui ainda tem a Os negocinhos Pra colocar elas dentro Aqui mas Não cabe nada Lá Tá Meio Que cheio Tá vendo Cheio de bagueira Vé Isso aqui não é Dá pro colega ali Isso aqui não é Das boas Então a gente dá de presente Pra ele Vamos ver se a gente Coloca mais uma aqui dentro Vai mais outra Essa aqui é pesada Lá vai mais uma Cabe mais outra Cabe não Essa aqui que essa aqui é grandona Vixe maria Vai clandestino Pronto Agora encheu Aqui tá feito Vamos colocar os tubos Embolou tudo Uma coisa que enche o saco É o tal dos cabos Tudo Tudo enrolado E agora a gente acaba de Consertar essas últimas aqui Pra gente ir embora Tá ман Tchau 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 E aí 이에 Pequenininha Cair em cima do pé é foda Pronto aí Bonitinha, arrumadinha Agora é só meter cinta nelas E lá vai mais um Vai lá pra London Waterloo E agora é só meter A cinta nelas aqui Pra elas travar em cima E a gente pode Tocar o barco, né? Puxar a carroça Estubro Estubro já tá tudo colocado aí Vídeo especial aí Pra quem gosta de ver As operações Engate, desengate Não descarregando Mas Eu tô correndo Pra evitar o O horário de pico Fudindo O horário de pico O horário de pico O horário de pico Vai lá Vou colocar a placa aqui Posso esquecer a placa não Aí ó Isso aqui só sai daí Se cortar agora Elas não mexem não Bom Trava já tá travada Placa tá no lugar Deixa esses negocinho aqui Que pode voar em cima De algum carro Baixar a suspensão Tudo no 100% 4h30 Agora é horário foda Que eles começam Começam a se mexer Quantas horas eu tenho aqui 2h13 Daqui até lá embaixo Vamos ver quanto que vai dar Acho que umas 70 80 milhas 75 Chegar lá 6h10 Peiça 7h10 8h10 1h00 4h30 E ver se ele desce um chevrolezão amarelo ali bonito suspensão tá ruim até hoje não vai dar não não vai dar não tem que dar uma rézinha aqui pra largar mais achei que ia dar mas não vai dar não vamos voltar lá dentro agora larga lá do outro lado lá do portão isso agora sai tá fazendo o que aí? tá estacionado esse corno? não estação do trem aqui do lado agora é enfrentar aquela muvuca lá e da rodovia aqui é pra voltar pra aqui não dá pra virar aqui tem que ir lá na rotatória de novo aqui a tia parou o outro lá parou pra mim também valeu, valeu vamos ver se não vai fazer ela sem pegar ali agora a lateral é quase que... olha lá opa muito mal feita né pronto entrega concluída carreta trocada madeira amarrada atrás agora é só pegar o retão e ó tchau e bença encerrar aí mais um vídeo com vocês e clandestina em sideline diretamente na terra da rainha ela tá esperando a bucha ali na rodovia que vai deve tá parada ali na bosta né como sempre mas não dá nada não fumo galera tchau Obrigado.